Música Salto de nosso amor e óbvio, Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! É o prestígio de estar aqui falando com os irmãos mais uma vez. Amém! Meus irmãos, vou lhe explicar. Eu trouxe uma pequena palavra. Amém! Uma pequena palavra para você. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Abra só a Bíblia do livro de Romanos. Carta do Apóstolo Paulo, Rosamãs, do capítulo 12. Amém! O Senhor falou muito comigo essa semana através dessa palavra e eu gostaria de transmitir a vocês da mesma maneira que eu tive sido abençoado e estou sendo abençoado por essa palavra. A cada dia, eu gostaria de transmitir para os irmãos. A partir do versículo 1, Romanos capítulo 12, o texto da palavra do Senhor, o texto da palavra do Senhor diz o seguinte. Rogo-nos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! Eu gostaria de estar até aqui e eu quero que eu fique agora, coloque o seu coração na disposição do Senhor Deus, porque é Ele que vai falar aqui essa noite. Amém! Deus, querido e Pai maravilhoso, nós confiamos, ó Pai, que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E nós viemos aqui essa noite, ó Pai, entregar aos corações, aos corações árvores, Senhor, caminho do Senhor, pelo Senhor. Nós viemos entregar essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, ó Deus, essa orientação, essa orientação vinda direto do trono do Senhor. E nós acatamos, ó Pai, com amor, porque sabemos que se nós conhecemos a verdade, a verdade nos libertará, ó Pai, e nos tornará fortes, ó Pai, vigorosos. E faremos cada dia mais parte, Senhor, do Teu reino, uma parte preciosa e integrante, ó Pai, do Seu plano. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Sua presença neste louvor e até este momento, ó Pai. E agradecemos pelas vidas das pessoas que vieram aqui, ó Pai. E agora entrega, ó Pai, pra nós, essa palavra, Deus, em nome do Senhor, Jesus. Amém? Deus, louvado, no nome do Senhor. Eu gostaria de, antes de tudo, uma coisa que eu disse de manhã, no estudo da Escola Dominical, eu disse pra vocês, que às vezes as pessoas têm uma intenção de se desviar da palavra do Senhor, e às vezes colocando culpas em outras pessoas. Eu acho que os irmãos sabem o que as pessoas têm. Quando o pregador ouve a palavra bem a você, e aí você pensa assim, nossa, o irmão, fulano, tinha que estar aqui. Essa palavra dava sete pra ele. Né? Nossa, rapaz. Se a irmã, ciclana, tivesse aqui, essa palavra ia tocar nela. Mas Deus, irmãos, Ele é competente. Portanto, a palavra que eu trouxe aqui essa noite é pra você e é pra mim também. Amém? Nós não vamos se desviar nessa palavra, porque é uma vontade que nasceu no coração de Deus. E Deus espera que essa vontade também surja nos nossos corações. Que essa palavra seja uma semente e que ela cresça e produza frutos. Amém? Glória a Deus. Amém. Primeiramente, explicando o que Paulo escreveu, nessa carta, aos humanos, com a intenção de que eles começassem a se posicionar adequadamente perante Deus. Coisa que nós fazemos, algumas vezes, dentro da palavra, e outras vezes, ou algumas igrejas, alguns irmãos, algumas instituições, elas se apresentam de forma inadequada perante o Senhor Deus. E nós temos vários exemplos dessas instituições, mas não cabe citar agora. Nós vamos falar de nós aqui, do que nós devemos ser. Amém? E você será a luz desse mundo se você seguir o critério de Deus. Hoje a pregação é sobre isso. É o critério de Deus. Deus é perfeito. Você conseguiria estipular um nível para o critério dele? Sendo Deus perfeito, o homem que é imperfeito, às vezes, elege critérios tão altos que chega ao ponto de fazerem imunizades. O homem, às vezes, ele tem a vida toda torta, e aí ele quer selecionar muito bem as pessoas com as quais ele convive. Só que ele não resolve muito, porque o mal, ele se torna uma raiz profunda na vida das pessoas, e ele pode danificar. O mal polemiza, o mal polemiza. O mal polemiza. Por gentileza, por gentileza, faça silêncio. Essa pessoa vira para mim e diz assim, mas você não chamou a atenção dos outros dois. Ele não quer medir o grau da atitude dele. Ele quer ter o direito de fazer alguma coisa errada, porque tem alguém fazendo. Então, o mal, meus irmãos, ele polemiza. E ele vai multiplicando. Ele vai atingindo as pessoas. Hoje, nós vivemos em um país em que as pessoas querem fazer coisas erradas e colocam a culpa em pessoas maiores que fazem coisas erradas. Ah, mas eu estou indo ali comprar um DVD tirado só. Isso aí vai prejudicar ninguém, não. Eu não quero pagar R$ 40,00 no DVD. Vou pagar R$ 30,00. E vou levar R$ 10,00 DVD. Cada um com quatro filmes. São 40 filmes. Em vez de comprar um por R$ 40,00, eu compro 40 filmes por R$ 30,00. E eu compro 10 DVDs. E se eu não fizer isso, se eu comprar um DVD de R$ 40,00, porque eu sou bobo. Porque o filme já estava baixando a internet gratuitamente. E aí, essa pessoa não sabe que isso é associação ao crime. E aí, quando você vai explicar para ela, ela vai falar assim, Ah, mas o senador fulano roubou, não sei quantos bilhões, né? E não foi preso. Quem tem algum prazer? Como se o pecado, como se o pecado tivesse pecado e pecado. Pecado e pecado. Sabe o que é diferente? É a consequência de cada um desses pecados. Tem pecado que tem consequências muito maiores. Mas todos eles têm a pior das consequências. Que é você perder a sua vida eterna. Não importa o tamanho do pecado. Ele pode fazer você perder a vida eterna. Agora, o pecado também pode trazer consequências desse mundo. Se você matar alguém, você pode passar de um ano e meio a doze anos preso. Dependendo do tipo de morte. Portanto, além de ser um pecado contra Deus, é um pecado contra os homens e a lei vai cobrar. Então, Paulo aqui, ele começa preocupado, chegando até a citar o próprio nome de Deus para criar terror no coração das pessoas. E às vezes hoje nós temos isso, a tradição goiana, quando você quer pedir uma coisa, que quer que a pessoa faça, você é a primeira coisa que você faz que é colocar o nome de Deus para obrigar a pessoa a fazer. Ou pelo amor de Deus, cuidar do nosso microfone. Pelo amor de Deus, eu te suplico. E aí eu coloco Deus na história para ver se eu vou comover ou forçar o irmão a fazer isso. Então, a ideia de Paulo era como ver o povo humano. Era colocar Deus realmente como uma importância. mas para a transformação da vida dessas pessoas. Não é apenas para colher coisas físicas ou coisas do meu interesse, mas Paulo está usando adequadamente aqui o nome de Deus. Então, ele diz, povos e irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pela bondade que Deus tem por todos nós, não apenas para o Paulo, não apenas para o Romano, mas para o Paulo. E os povos e irmãos, não é darão o reino de Deus. Quando o Senhor e o único exclusivo pelo céu é ganância. E o ganancial também é retratante do céu. Então, a forma correta de servir a Deus é pelo amor. Pelo amor de Cristo, nós somos recatados do inferno. E pela mesma forma que Deus nos andou, nós no início estaremos com Cristo. amém? Estaremos com o paraíso com Cristo. O paraíso, meus irmãos, ele não é um alto. O paraíso é a recompensa, é a medalha. O paraíso é a medalha que nós queremos ganhar. É a recompensa. O paraíso não é a busca. A nossa busca é fazer a vontade de Deus. Quando os discípulos chegaram ali no Pia da Cruz e Maria só está aqui com a mãe trouxeram aqui com seus irmãos, Jesus falou assim, não, meu pai, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os discípulos estavam preocupados dessa vez com alimento. Jesus, nós estamos preocupados com o dia de tarde e o Senhor ainda não comeu. E aí Jesus fala assim, meu alimento vai fazer a vontade da minha mãe. E olhamos com o Senhor Jesus. Se nós pudéssemos partilhar dessa missão de Cristo, nós realmente seríamos amigos cristãos se apetificássemos de coisas básicas. Para nós uma missão importante seria o nosso sacrifício vivo. e depois o apóstolo de Paulo falou outro critério, que é em vista o caráter de Deus que é santo. Ele também é rígido dos romanos o caráter de santidade. Então, eu quero dizer o nosso pastor, como está aqui a Cristo comigo, santo e agradável a Deus. Não tem como você agradar a Deus se você não tem a santidade envolvida. nós só conseguiremos agradar a Deus se nós conseguimos envolvida no processo a santidade. Você imagina louvar a Deus sem interesse próprio? Você imagina cativar em vão sem malícia? Sem um desejo posterior? Sem um interesse? O que seria a santidade? a santidade é uma separação? E como nós vivemos num tempo de secularismo, nós vivemos num tempo que o costume do mundo anda consumindo a povo dos cristãos, o diabo não precisa fazer você cometer erro para se desanimar, basta descansar com outras coisas que para nós são coisas novas. trabalhos, a família, o estudo, é tudo enorme, mas isso mina todo o nosso tempo e nos embraquete o Espírito, a disposição de estar na presença de Deus. Essas coisas podem estar sendo usadas pelo diálogo e nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Mas o diabo pode atentar quando quiser. Porque a nossa força, como diz o salmista, vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. A nossa força, a minha força, a sua força, ela vem do Senhor. e é com essa força que nós devemos rever as filadas do mundo e as coisas todas que o mundo coloca na nossa frente. Nós teremos forças para identificar através do Espírito Santo e tornar-nos santos e separados. Quando alguém olha para você e fala assim, nossa, Rigo, você mudou demais, você está diferente, você parece outra pessoa. Isso é o resultado da santidade, isso é o resultado da separação e um pouquinho de edgar também. Vamos tirar o médico do rapaz. Aleluia! Mas, irmãos, a santidade! E aqui, Paulo está pedindo para os Romanos veritantes, para outras pessoas, não. Porque é muito fácil eu parecer santo com Pedro. o Pedro está comigo o dia inteiro. É muito fácil durante as duas horas, três horas, que eu vim no fim de semana perto do Pedro do Espírito Santo. É fácil demais! Mas, eu disse aqui, apresenta-me nos abençoar Vamos sacrificar o livro instante. Agora o bicho pegou, porque na verdade Deus está com você o pé todo. Não tem como você fingir por duas horas, por três horas, ele salva entre o povo. Então, é como se Paulo disser, anda o povo está com o dos pontos. O que é que você fez? Ele